Eu vou ensinar a criar pasta e eu vou ensinar como mover um arquivo de uma pasta para outra. Lembra, puxa na memória o celular que eu coloquei dentro da sacolinha, que eu coloquei dentro de outra sacolinha, que coloquei dentro de outra sacolinha. Lembra disso. Vai ser importante, tá? Então vamos lá. Como que cria uma pasta? Para você criar uma pasta, primeiro você tem que estar dentro de um aplicativo gerenciador de arquivos. O que a gente está usando nessa explicação é o aplicativo Google Files. Então você vai abrir o aplicativo Google Files. Se você não tiver, você instala ele aí na loja. E aí, beleza. Agora você vai abrir o local onde você quer criar essa pasta. E eu vou usar como exemplo o que uma aluna falou. Uma aluna falou o seguinte. Bruno, tem como eu pegar as apostilas que eu baixei do curso e colocar essas apostilas dentro de uma pasta? Dentro da pasta download? Foi isso que ela perguntou. E eu vou ensinar a fazer isso agora, tá? O primeiro ponto é chegar na pasta download. Como que a gente faz? Tem dois caminhos. Ou você entra aqui por cima, pelo download, ou você entra aqui pelo armazenamento interno. Eu vou aqui por baixo, tá? Você aperta em armazenamento interno e aperta em cima da pasta download. Beleza. Já estou no lugar onde eu vou criar a pasta. Quando você abre uma pasta e cria uma nova pasta dentro dela, é como se você estivesse colocando uma sacolinha dentro daquela sacolinha. Tá? Então você aperta nas três bolinhas aqui em cima e aperta adicionar nova pasta. Quando você faz isso, você tem que colocar o nome da pasta. Eu vou colocar aqui, apostilas do curso. Esse vai ser o nome da pasta. Apostilas do curso. E vou apertar, aí você dá o nome que você quiser. Tá? E aí você, vou apertar nesse botão aqui para criar a pasta. Feito isso, vai aparecer uma pasta com esse nome que você acabou de criar. Então agora, se eu apertar dentro dela, não há nada aqui. Eu coloquei uma sacolinha vazia dentro dessa sacola maior, que é a sacola download. E agora, como que eu coloco aqui dentro a apostila? A apostila está na pasta download. Então eu preciso sair da pasta apostila, procurar o arquivo da apostila. É isso que eu preciso fazer. Então eu vou voltar para a tela anterior, dentro da pasta download. E eu vou procurar aqui dentro, dessa pasta, onde estão as apostilas. Então eu já baixei, aqui no meu celular, várias apostilas do curso. Então eu tenho a apostila de número 200, a apostila do número 204, tem a apostila do número da aula 196, e algumas outras que provavelmente deve ter aqui embaixo. Então como que eu faço? Para selecionar esse arquivo da apostila, e colocar na pasta que eu criei. Primeiro, você aperta e segura o arquivo, para selecionar. Então aperta e segura. Depois você solta. E ele vai aparecer essa opção marcada. Então este arquivo está selecionado. Agora eu aperto no de baixo. Selecionei a apostila 204. Aí eu vou subindo e quero selecionar a apostila 196. Aperta em cima dela. Aí eu vou subindo, vamos ver se eu acho outra. Achei, 179. 126. 175. Tudo isso são apostilas, tá? Que eu tenho aqui no celular. 164. 113. Vamos ver. Se tem mais. 78. 106. Estou marcando todas as apostilas. Depois de selecionar as apostilas, o que eu faço? Aí eu vou pegar essa apostila e vou fazer, e vou mover ela. Eu quero mover essas apostilas para a pasta que eu criei. Apostilas do curso. Então como que eu faço isso? Aperto nas três bolinhas. E aperto em mover para. Mover para. Segunda opção. Quando eu aperto nessa opção aqui, ele vai abrir aqui embaixo para qual lugar que eu quero mover esses arquivos. Para o armazenamento interno ou para o meu cartão de memória. Aí eu escolho. No meu caso, a pasta que eu criei, ela está dentro do armazenamento interno, dentro da pasta downloads. Então eu vou selecionar a primeira opção, armazenamento interno. E agora eu seleciono a pasta download. E agora eu aperto na pasta apostilas do curso. Agora, o que que eu faço? Eu aperto na opção mover para cá. Então eu escolho o lugar onde os arquivos serão movidos. E aperto confirmando, mover para cá. Então o que que aconteceu? O meu celular pegou dez apostilas que estavam na pasta download. E moveu esses dez arquivos para a pasta apostilas do curso. Então se eu entrar agora dentro da pasta apostila do curso. O que que vai ter aqui dentro? Vai ter todas as apostilas que eu selecionei. Aqui ó. Então dá para você colocar um arquivo dentro de uma pasta. E dá para colocar ele fora também. É só seguir o mesmo procedimento. Só que ao invés de apertar ali para entrar na pasta apostilas. Eu deixo ela somente dentro da pasta download. Vou dar um exemplo. Imagina aqui ó. Na aula duzentos. A apostila da aula duzentos. Eu quero pegar essa apostila. Quero tirar ela de dentro da sacolinha apostila do curso. E colocar na sacolinha download. Como que eu faço? Aperto seguro. Ela ficou marcada. Aperto nas três bolinhas. Mover para. Aperto no armazenamento interno. Aperto na pasta download. Aí eu não aperto na pasta apostila do curso. E eu aperto mover para cá. Pronto. Eu acabei de tirar a apostila de dentro dessa sacolinha. E deixei na sacolinha que estava fora dela. Então se eu voltar. Eu encontro aqui na pasta download. A apostila de número duzentos. Eu acabei de tirar ela de uma. E deixei fora daquela pasta. Mas ainda assim. Essa apostila. Está na pasta download. Que está na pasta armazenamento interno. Então dessa forma você consegue organizar esses arquivos. E para puxar um arquivo de uma pasta. Você pode seguir também pelo gerenciador de arquivos. Então vamos supor que eu quero mandar aquela apostila por e-mail. Como que eu faço? Eu acho onde a apostila está. Aperto nas três bolinhas da apostila. E aperto em compartilhar. E aí vai abrir a opção para eu selecionar. Qual aplicativo. Para qual aplicativo que eu quero mandar. Se você quiser mandar por e-mail por exemplo. Você vem aqui e aperta no aplicativo do e-mail. Então esse arquivo vai ser anexado no seu aplicativo de e-mail. E aí você vai conseguir mandar por lá. Tá? Tá?